Você aí, tá com aquela gordurinha a mais, bota aquela roupinha e sente apertadinha? Eu vou te ensinar agora 6 exercícios pra acabar com a gordura localizada. Se você não conseguir fazer agora, salva ele e vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, sentiu a gordura localizada e ir embora? Se você gostou realmente desses exercícios, compartilhe com suas amigas, pelo menos três amiguinhas, compartilhe com elas, marque elas aqui embaixo para fazerem esses exercícios com você. E se você quiser ter acesso ao protocolo completo de exercícios Fire 3D, que ajuda você a mandar um quilo de gordura toda semana embora, basta você clicar no link que está lá na nossa bio no Instagram, ou se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo ou aqui em cima você consegue escrever e ter acesso ao protocolo, ao passo a passo, para você emagrecer aí no conforto da sua casa. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!